Todo mundo respira. Uma posição confortável, gostosa, né? Porque a gente diz muito sobre sentir muito. Eu sinto muito, sinto muito, sinto muito. E a gente sente mesmo. A gente sente toda essa história, todas as sensações, as reações, os apegos. A gente sente. A serpente também sente o seu corpo. Ela rasteja da pontinha do rabo até a cabeça. Rastejando no chão, sentindo tudo profundamente em cada pedacinho. E sabe qual é o segredo da serpente? Ela não julga. Ela simplesmente caminha. Porque pense só se a serpente para, olha para o caminho e fala Ai, essa pedra foi demais. E agora? Ela não vai seguir, porque lá na frente ela sabe que vai ter outra. E serpente não dá ré. Só para cima, só para frente. Não precisa voltar no passado, caso de dorzinha. A pedra foi, foi e ajudou ela a chegar até ali. E dali ela segue com coragem para sentir as próximas. Que a serpente é traiçoeira. E um dia alguém falou Que a serpente é traiçoeira. O olhar de quem julgou. Se amedrontou. E o seu jogo não cansou. Se amedrontou. Por isso negou. Por isso negou. Pega a serpente e pega nessa que eu vou. Nada temo nessa história sabendo bem quem sou. Quem comprovou que é seguro Para tu ficar nessa dança que eu vou. Serpentei a serpentei a serpente sagrada na jogada do amor. Serpentei a serpente sagrada sou o jogo do jogador. Serpentei a serpentei a serpente sagrada sou o jogo do jogador. Tudo é amor. Serpentei a serpente sagrada sou o jogo do jogador. E se ainda parecer pecado Serpentei a serpente sagrada Na jogada do amor Serpentei a serpente sagrada Sou anjo do jogador Serpentei a serpente sagrada Na jogada do amor Serpentei a serpente sagrada Sou anjo do jogador E nada beberei Firmada do amor A serpente dança Me encosta Depois eu mato seu amor É a serpente do amor Foi, foi, foi Não vi mais Mas lembrança deixou A serpente se mudou Movimento ensinou Tudo é sabedoria No retorno ao amor Não há mais que lutar a Deus Encantados 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 Encantaria que chegou Serpentei a serpente sagrada Na jogada do amor Serpentei a serpente sagrada Sou um jogo jogador Serpentei a serpente sagrada Na jogada do amor Serpentei a serpente sagrada Sou um jogo jogador Mais cuidado e atenção Para o toque de eu voltar Serpentei a serpentei a serpentei Aceitar Tem magia Tem cantada Sozinha vai ficar É cobra de pinta Te alucina Quer matar Quer dançar Quer dançar Esteja tempo Deixa sua cobra chegar Serpentei a serpente sagrada Na jogada do amor Serpentei a serpente sagrada Sou um jogo jogador Serpentei a serpente sagrada Na jogada do amor Serpentei a serpente sagrada Sou um jogo jogador Só quem passa sai A dor A verdade no amor 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 E ainda não se libertou O amor é livre Vimentos Todos se usaram Se engançaram E o movimento acabou A floresta chama a serpente Encantaria É preciso independência É firmeza no eu sou Serpenteia, corrente sagrada Na lindada do amor Serpenteia, corrente sagrada Sou um jogo jogador Serpenteia, corrente sagrada Na lindada do amor Serpenteia, corrente sagrada Sou um jogo jogador Serpenteia, corrente sagrada A maçã do Éden chegou Serpenteira, serpente sagrada A maldição já acabou O desejo começou Nova era do amor Respira fundo agora Sente o pacuncadinho Sente o corpo